GALERA Jairãozão, pegou Provoquemos, provoquemos Provoquemos ele Saiu da água pra pegar Saiu da água Esse é violento Só no canivetinho Galera Brinca com o pai Fazer a soltura aqui já Tem um aí Alicatinho e esse boca seu E vamos estrear ele Galera Alicatinho e esse Galera Pegou, pegou Pegou na mão Galera Mandada aí Boca quente Tigre Antônio Corredeirão Yee-hoo Woo! Tchau, tchau. Tchau. Galera, mais um pontinho de pesca aqui, ó. Bateu, bichão. Bateu e soltou. 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 E aí galera tamo aqui. Na pescaria. Fantástica. Edão pegou um... Então é faco? É faco. Cua embora. Uhuuu. E cá. É.